Hoje eu comprei todas as frutas do King Legacy e ao todo me custou mais de 30 mil Robux. Então assiste até o final do vídeo pra você ver todas as frutas que eu comprei. E aproveita, deixa o like e se inscreva no canal. Cara, que loucura eu tô indo fazer, hein rapaziada. Eu só espero que eu tenha Robux suficiente pra comprar todas as frutas. Vamos ver aqui primeiramente qual as frutas mais caras. E se sobrar Robux ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pra poder despertar alguns ataques de algumas frutas, né? Tipo, esse daqui não tá despertado. O X, o C. O C também não tá despertado. Somente o Z e o V da Quake aqui. Deixa eu ver, ó lá, ó. Os quatro de tsunami, fechou. Bom, vamos ver aqui. Eu queria calcular mais ou menos quantos Robux seria. Tipo, nossa, 400 Robux, que isso? Fali, fali. Que isso, família? Deixa eu ver. Tá, algumas eu tenho. Beleza. Cara, eu vou somar tudo. Eu vou somar tudo. Bom, família, eu somei tudo. E deu exatamente 26.600. Alguma coisa assim. Eu vou colocar 26.700. Porém, tem algumas frutas que eu já tenho, né rapaziada? Eu já tenho bastante fruta. Então, tipo, ia dar, sei lá, mais de 30 mil Robux. Vamos supor, eu já tenho a Bomb. Eu tenho aqui também já a Dragon, que é uma fruta muito cara. Eu tenho essa fruta da Girafa. A Gravit aqui também eu já tenho. A Light eu tenho. A Magma também. A fruta aqui do Jack também tenho. A do Mamute. Deixa eu ver mais qual eu tenho. Eu tenho a Quake também, que é uma fruta cara. Se eu não me engano, aqui ó, tem a Spike. Não sei por que eu tenho Spike. Eu tenho aqui a fruta da Big Mom. E tenho a Venom aqui também. Então, tipo, contando aí, somando essas frutas, dá mais de 30 mil Robux. Cara, eu nem sei por que eu vou fazer isso daqui. Por que eu vou comprar todas as frutas? Porque algumas frutas são exageradamente caras. Tipo, essa aqui custa 1.400 Robux. Eu vou comprar. Vamos, rapaziada. Vamos comprar. Ai, cara. Mano, foi. Foi. Foi o primeiro. Tá. Esse daqui foi o primeiro. Eu queria ver qual é essa fruta. Porque pra ela custar caro assim, desse jeito. Deixa eu ver. O Dino. Esse Dino muda toda vez, cara. Tá. Ele tá muito forte. Ele tá bombado. Esse Dino aqui, ele tá bombado. Ele entrou na academia. Que isso? Tá. Não sei por que, tipo, é tão caro. 1.400 Robux, né? Então, o quê? O rugido dele. O C. Ó. Calma aí. Ele mudou. Calma aí. Eu não lembro desse ataque, não. E o V? Ah, ele, tipo, deixa marcado o inimigo, ó. Ah, bacana isso daqui. Mas se eu me transformar, aí some. Aí não compensa. Tá. Gostei muito, não. Pra falar a real, não gostei muito, não. Mas beleza. Eu vou comprar todas as frutas, rapaziada. Porque o King Legacy é um dos meus jogos favoritos de One Piece do Roblox. Tá. A fruta da barreira custa 675. Vou comprar aqui também. Apesar que eu nem vou usar a fruta da barreira. Eu acho, né? É que um dia eu uso. Tá. Tem esse daqui também. Que é uma fruta Zoan. É. Tá. Também tem a Buda. 975 de Robux. Fechou? Comprei aqui também a Dark. A Dark é uma fruta que eu acho legal até. Só que não é muito boa aqui. Mas tudo bem. Agora uma fruta muito boa, moleque. Pelo menos não vai ser aí jogado fora. A Dog, família. A Dogzão. Então vamos lá. 2.850. Tô com 18 mil Robux só ali. Fechou? A Dog a gente já pode equipar. E a Dog é uma fruta lendária, moleque. Deixa eu ver. Ó. Ah, tinha essa rosquinha. Caraca, faz tempo que eu não uso ele. Ó, dá dano, não dá? Dá dano. Beleza. Tinha também o Soko. É o Soko. Deixa eu ativar o Haki que fica mais bonitinho com o Haki. Ai, ai. Vai pra lá. Então toma o Soko aí, ó. Toma. Fica mais bonitinho com o Haki. Tá. O X. Ah, tá. Lembra desse ataque também. Pega. O C faz o que? Ah. O C prende o inimigo lá. Ah, é isso mesmo. Nossa, aumentou a área, hein? Ah, e eu usava o V, né? Era o V, ó. Pra combar. Nossa, essa fruta aqui é roubada pro PVP, hein? Nossa, ela é muito roubada pro PVP. Agora o B, se eu não me engano, é tipo o B com um martelão gigante parecido. É... Ó lá. É... É quase, quase, quase. Vai. Nossa, a Dog é muito top. Muito, muito top. Fechou? Tá, essa fruta aqui não vou me arrepender, não. Que é uma fruta muito, muito boa. A Drago a gente tem. Agora a Flame. A Flame é boa, cara. A Flame dá muito, muito dano. Ah, isso daqui pode ser muito útil, tá? A Flame pode ser muito útil. Se liga. Equipei a Flame aqui. Por quê? Ó, isso daqui é o soco. Socão aqui de fogo. Tá. O Pilar também é muito forte. O Pilar é muito, muito forte. Agora o ataque que eu tô falando pra vocês, se eu não me engano, é o C, ó. É o C, ó. Nossa, mas eu errei tudo. Mas ele dá muito dano se pegar. Tá esse aqui, ó. O Pilar. O Pilar também dá bastante dano. Tá, o C. Vamos ver. É, pegou lá. Deu bastante. Nossa. 31 mil de dano. Pra vocês verem, né? Agora? Toma aí, ó. Aí, acabou. Pronto. Vamos ver a próxima, guys. Fruta do gás? Eu não acho tão... Sei lá. Tipo, quando ela veio, eu achei ela muito boa. Sei lá, é uma fruta interessante. É uma fruta tipo Loguia e tal. É, bacana, tá? Gravity a gente já tem a Gun. Ah, a fruta do Luffy. Eu vou comprar. Vou comprar a fruta do Luffy, porque eu tenho que liberar um ataque secreto dele depois. Tá, esse aqui é a fruta do Chop. Não curto muito não, mas vou comprar, né? É, tem que ser o jeito. E agora, família? A Phoenix, moleque. Não, esse aqui não é a... Caraca, confundi. É a Rigi. Calma, desculpa, desculpa. A Phoenix tá aqui embaixo ainda. É porque parece, ó lá. Tipo, fruta do Gelo ali. Tipo, meio que uma Vigelo. E ali é a Phoenix. E parece um pouquinho. Confundi, confundi. Tá, fruta do Leopardo aqui. Se eu não me engano é a fruta da Cepzero lá, o cara. Esqueci o nome dele. Beleza, a Light a gente já tem a Love. Love eu não curto muito não, cara. Não sei. Talvez é porque eu não uso ela muito assim. Então, não sei. Tá, comprei também. A Magma a gente já tem. A da Mamute também. Agora, Opi. Nossa. A Opi, Opi no Mi. Fruta do Lau. É top ela, hein? Vamos comprar. Comprei. Antigamente eu usava muito ela. Tipo, muito, muito ela. Pelo simples motivo. Se liga, ó. Run. Nossa, a Run. Caraca, a Run cresceu, viu? Caraca, deram um buff na Run. Que isso? Cresceu demais. Tá. Primeiro. Tem o Rock aqui, ó. Que a gente pega a pedra e mira ali. Ele acertar a pedra lá no NPC. Tem o C, que é o que eu mais gosto. Toma aí. Porque eu pego o coração do NPC, ó. E vou dando dano. 10 mil. Ué. Não era... Ué. Ué. Antigamente não era assim não, né? Na minha época não era assim. Você pegava, tipo, o coração. É. Deu só 10 mil de dano. Mas se for isso, caraca, né? Farou ela um pouco, viu? Porque antigamente você pegava o coração. E você podia dar bastante hit. Ficava clicando, dava um... Sei lá quanto de dano. Mas era legal. Tá. O V é o quê? V. 25 mil de dano. Bacana. O B é o teleporte. E o E. É. Legalzinho. Legalzinho até. É. Não curti muito não, velho. Antigamente era muito melhor essa fruta. Tá. A fruta da pata, né? 300 Robux, né? Muito boa. Já dá pra ver aí pelo valor dos Robux. E agora chegou? Chegou, família. Fênix, moleque. 2.250. Pega. Cara, vai lá. Comprei. Comprei, comprei, comprei. Vamos ver. Fênix. Equipe. Nossa, as três frutas lendárias, hein, rapaziada? Se eu não me engano, no meu inventário tem algumas frutas lendárias aqui. Não, tem adogue. É. Tem adogue, pelo menos. É bom que eu posso fazer trade, né? Isso daí é bom. Tá. A Fênix é legalzinha. Então, smash dela aqui. Tem a cura. O C aqui também, ó. Toma. Deixa o NPC pegando meio que um fogozinho. Forma full e também tem um fly. Forma full dela. Nossa, olha que lindo. O Fênix. Tá, e tem quase... Tem, tipo, os mesmos ataques, né? Mas é legalzinha, ó. Ó lá. Deu quase 15 mil de dano. O X aqui é a cura. O C deu 5 mil de dano. Cadê o NPC? Deu 5 mil de dano. Ó, tem tornado. Ó, mudou. Mudou. Não tinha esse tornado aqui antes, não, hein? Caraca, mudou mesmo. Antigamente não tinha esse tornado. Pra mim era só, tipo, dois ataques. Agora tem um tornado aqui, ó. A gente nem precisa segurar. Mas dá uns 13 mil de dano. Aí combando com esse daqui deu, sei lá, um pouquinho a mais de dano. Combando com esse aqui deu uns 30 mil de dano. Beleza, gostei. Gostei, gostei. Ficou legal, hein? A fruta do Fênix. Pelo menos colocaram mais um ataque. Isso aí foi muito bom. Tá, depois da Fênix tem a Quake. Aqui, ó. Se eu não me engano... Pior que eu não sei quem é essa fruta aqui não, hein? Ah, do Enel. Fruta do Enel. Beleza, fruta do Enel. Gosto bastante da fruta do Enel. Não aqui no jogo. No jogo é um pouquinho ruim. Fruta do... Crocodilo lá. Fruta do Crocodilo eu gosto no anime. Eu acho uma fruta muito roubada. Ó, achei eu também. Mil Robux. Vamos comprar a Shida. Nossa, antigamente a Shida era muito bom pra Fá. Muito bom. Tá, a Smoke. Fruta da Smoke. Hum... Legal. Vamos lá. Fruta da Fumaça. Comprei aqui também. Ó, a Snow. Mil e trezentos meus Robux. Tá acabando, hein? Eu espero que dê pra comprar tudo. Porque senão eu sou meio errado. Cara, eu acho que eu sou meio errado. Tá, e Spin aqui. 75. Falta poucas frutas. E eu tenho 3.800 Robux só, hein? Tá, comprei. Spin. Tá, tem Spino. Nossa, que isso? Tá, eu acho que não vai dar meus Robux. Não, eu acho que dá sim. Eu acho que dá, rapaziada. Bora. Não, esse Spino aqui tá de sacanagem. Que isso? Ó lá. Não, esse Spino aqui tá de muito, muito sacanagem. Deixa eu ver que fruta é essa. Ah, é outra fruta. Oxi, outra fruta do dinossauro. Ué, então tinha duas frutas do dinossauro. Caraca. Eu jurava que era somente um. Por isso que eu falei que trocou. Caraca, mas olha o ombro aqui, ó. Ah, olha o ombro. Beleza, bacana. Caraca, eu pensei que só tinha um Dino, mas tem dois. Tá, ó. Tem o Rugido. O C ali é meio que o Rugido. O V é as garras. E o B é um Beach Mode, né? Tá, deixa eu jogar o Rugido aqui pra acabar. Ah, aqui é a Serfisona, né? Ele não bate. Ele não bate nada. Ele bate sim. Ai, ai, ai. Se machuca. Então vem. Eu que não tô batendo. Aí, ó. Pronto. Acabou. Eu pensei que ia ter como a gente gastar pra liberar os ataques da nossa fruta despertada. Porém, não vai dar não. Tá, fruta aqui do Flamingo. Comprei aqui a fruta do Flamingo. Tá, a fruta da Big Mon já tem o do Flamingo. Vendo, a gente já tem. E último. O Wolf 350 Robux e deu tudo. Nossa, sobrou 11 Robux. 11 Robux. Caraca. Família. A gente comprou todas aqui, ó. Tipo, todas. Vou até passar aqui pra vocês verem. Não faltou nenhuma fruta. Olha isso daqui. Ó, a Rie. A Leopard aqui. A Light. Love. Magma. Opie. A gente comprou todas. 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 Mano, finalmente eu tenho todas as frutas do King Legas. E isso daqui vai ser muito útil pros vídeos do canal, cara. E eu vou equipar uma fruta aqui. A Dog. Por quê? A Dog é uma fruta muito boa, velho. Nossa, era uma fruta muito boa. Quando eu tava upando antigamente no PVP. Ela me ajudou muito. Então é o seguinte, família. Eu gastei muito Robux nesse vídeo. Então, mano. Conto com a ajuda de vocês. Deixa muito like e se inscreva no canal. Então é isso daí. Falou. Tchau.